Fátima Bernardes sofre com fobia de cobras e fica em pânico ao ver serpentes no palco do encontro. Fátima Bernardes ficou em pânico no encontro desta quinta-feira com uma pauta sobre cobras. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Com fobia, a apresentadora sofreu com os animais no estúdio. Fátima Bernardes não gostou de uma das pautas do encontro desta quinta-feira. 5. No palco, a apresentadora recebeu algumas cobras e não escondeu que estava com medo dos animais. Gente, eu tenho muita dificuldade de estar no mesmo ambiente que uma cobra. Muita. Para mim é um esforço enorme falar para vocês que estou recebendo quatro convidadas novas aqui. A jararaca, a cascavel, a coral e a jiboia, disse a apresentadora. Essa pauta foi aprovada quando a Fátima não estava na reunião. Brincou André Corvelo. Para dar um pouco mais de segurança para a Fátima, um biólogo estava presente para explicar os procedimentos no cuidado das cobras. Aqui também o biólogo, graças a Deus, Cláudio Machado, anunciou a apresentadora. Cláudio, qualquer bobagem que eu fale você me desculpe, é que eu tenho realmente grande dificuldade, acrescentou. Corvelo sugeriu que Fátima colocasse a mão em uma das cobras. Não há a menor possibilidade, disparou ela. O colega da apresentadora fez uma brincadeira e pegou uma cobra de mentira, deixando a apresentadora em pânico. Safadeza, André, isso não vale, disse ela, dando um grito ao vivo. Fátima seguiu com a pauta e ficou em pânico ao ver uma repórter colocar a mão em uma cobra. Com muito medo, a apresentadora ficou de olhos fechados enquanto conversava. Nesta quarta-feira, 4, Fátima foi surpreendida com o presente de Ana Maria Braga. Ao ver a receita do Mais Você, a apresentadora do encontro ficou com vontade de experimentar e foi surpreendida com delícias enviadas pela vizinha de horário. Só para deixar registrado o que a Ana Maria prometeu e cumpriu. Os bolinhos de chuva de panetone estavam maravilhosos. Amei, Ana. Obrigada, postou Fátima. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.